Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei que eu tô sumida, tô bem desaparecida. Pra quem me segue no Instagram sabe que eu pedi umas férias, assim, da internet. Tô tirando um tempo pra mim. Comecei o vídeo, assim, dando essa explicação porque eu sei que vocês estão sentindo a minha falta. Eu sei que muita gente me manda mensagem perguntando o que aconteceu, então tenho que dar essa explicação pra vocês. Como eu disse, eu tirei umas férias da internet porque, gente, tem horas que a cabeça da gente precisa, sabe? Só quem realmente tá nesse ramo aqui de mexer com a internet, de trabalhar com a internet, né, sabe o que eu tô falando e que, às vezes, a gente precisa tirar esse tempo pra gente e sair um pouquinho das câmeras, né? Bem, hoje eu tô voltando aqui com vocês, mas eu tô avisando também que eu não tô voltando definitivamente. Assim, eu vou voltando aos poucos, eu vou fazendo o vídeo conforme eu vou achando que eu tô melhor. Eu sei que vocês têm falta e eu adoro fazer também o conteúdo que eu faço aqui, mas eu gosto de fazer quando a minha cabeça está boa. Eu não gosto de simplesmente ligar a câmera e fazer alguma coisa só por fazer. Eu gosto de fazer quando eu estou bem. Espero que vocês entendam essa minha parte, né? Espero que vocês compreendam que eu preciso desse tempo. Pra quem conhece o canal desde o comecinho sabe que eu tive um relacionamento com o indiano e comecei o canal, na verdade, com esse assunto, né? Depois a gente terminou, depois aconteceu muita coisa e acabei que tirei esse quadro porque, honestamente, gente, eu não tenho mais o que falar porque já acabou, né? Acabou, eu não tenho mais como fazer experiências, eu já não estou vivendo. Então, eu resolvi abrir esse quadro aqui no canal, onde eu conto histórias de vocês, experiências de vocês, tanto de relacionamento como de vida, pra gente não ficar somente focado num foco só de relacionamento ou coisa assim. Então, tem esse quadro aqui que é o Retrato Secreto. Só que hoje a gente vai fazer diferente. A gente hoje vai fazer o quadro, mas com a pessoa contando a sua própria história. Hoje a gente tem uma convidada e ela vai contar sobre a história dela, sobre o relacionamento dela, que também foi com o indiano e que não acabou tão bem assim também, não. E que tem muita coisa parecida com o meu. Abri esse espaço aqui pra ela contar a história dela e também tive o espaço pra contar no canal dela sobre a minha história porque eu sei que talvez muita gente lá não me conhece. Então, hoje a gente vai ter a Tarsila do canal Índia Sem Limites pra contar a história dela, tudo o que aconteceu, o que é que ela viveu. E se vocês também que estão aqui e não conhecem minha história com o indiano, não querem voltar lá na playlist, que tá aqui uma playlist bem grande sobre tudo o que aconteceu, eu faço um vídeo lá no canal dela. Então, vai lá visitar o canal dela. Eu faço um resumo de tudo o que aconteceu na nossa história desde o começo, do fim, do meio, de tudo. Então, vai estar lá no canal dela. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês simplesmente clicarem e chegarem lá no vídeo e assistirem, tá bom? Então, sem demoras, vamos começar aqui a nossa entrevista com a nossa super convidada, a Tarsila do canal Índia Sem Limites. Bem, temos aqui hoje a Tarsila. Então, Tarsila, tudo bem com você? É Tarsila, né, que fala? É assim que se fala, né? Tarsila. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Então, conte pra gente a sua história, como você conheceu essa pessoa. Como foi que aconteceu tudo, né? Pra as pessoas terem mais ou menos uma ideia, assim, da história completa. Vamos tentar resumir, mas eu sei que nós duas somos duas falantes. Bom, realmente não é fácil resumir, porque muita coisa aconteceu, mas vou tentar. Então, gente, meu nome é Tarsila, eu tenho um canal chamado Índia Sem Limites, pra quem tiver interesse. Eu falo sobre a Índia, eu falo sobre indianos, que eu sei que o pessoal adora esse assunto de indianos. E eu tenho um Instagram também com o mesmo nome, Índia Sem Limites. Trabalho com turismo, né? Assim, eu, no geral, eu trabalho com turismo. E é isso, então eu fui pra Índia, foi em 2017. É uma longa história, assim, né? Resumindo, diríamos que eu fui pra Índia, porque eu queria uma aventura diferente na minha vida, assim. Eu falei, ah, vou mochilar, vou virar mochileira. Porque eu sempre fui, assim, toda introvertida, nunca viajei. Tipo assim, foi a minha primeira viagem internacional. Foi a minha primeira viagem. Sim, e eu escolhi logo a Índia, né? Olha só o lugar que eu fui escolher, mas tudo bem. Daí, assim, eu não fui por causa de homem nenhum, tá? Porque muita gente fala, ah, você foi pra Índia por causa de macho? Não, não fui. Eu fui porque eu queria mesmo, é uma coisa que eu sempre quis. Eu queria muito viajar e eu tinha um dinheiro guardado. Eu falei, vou fazer uma loucura e vou. Aí, preparei tudo, fui. Em setembro de 2017. Foi na Índia que eu me descobri, assim. Que eu descobri esse meu lado de gostar de viagens. Foi aí que eu abri uma agência de turismo, comecei a receber brasileiros na Índia. O pessoal de Portugal, Espanha, né? Assim foi, né? Comecei a trabalhar com turismo lá depois de um tempo. A história aqui não é sobre isso. A história é sobre relacionamento. Então, vamos lá. Você conheceu o Satanás. É. Vamos lá pra do que todo mundo quer saber, né? Satanás mesmo, viu? Esse aí eu fiz do capeta. Daí, eu conheci ele. Foi assim. Eu cheguei na Índia e eu tava me adaptando, né? Eu tava assim. Fiquei lá num hostel que tinham me indicado. Foi legal, assim. Comecei a fazer várias amizades. Eu até que me adaptei bem, assim. No primeiro dia foi meio chocante, né? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui nesse país, né? Mas aí depois eu fui me acostumando. E foi uma coisa meio que natural. Porque é algo que eu realmente queria. Aí eu fui e conheci esse bendito, né? Esse bendito lá nesse hostel onde eu tava, né? Foi assim, logo no começo mesmo. Na segunda semana já eu conheci ele, né? Ah, já tava na esquina te esperando, filha. Já tava lá. Quem é? É você mesmo que eu vou. Infelizmente é assim mesmo, viu? Nossa senhora. Eu fui o alvo da vez. Bom, aí eu conheci ele. Aí a gente começou assim numa amizade. E no começo eu logo percebi que ele tava querendo algo a mais. Só que eu ficava meio assim, sabe? Me esquivando. Eu não queria mesmo, assim. Eu não tinha interesse por ele. Até porque ele era um cara mais velho. E não por isso, né? Tipo, eu não tenho preconceito. Mas eu achava ele um cara meio, sei lá, estranho. Assim, a aparência dele mesmo. Eu achava ele meio estranho, sei lá. Aí eu comecei essa amizade. E assim, ele também trabalhava em turismo. Também. Então, aí ele tava aquele dia lá. Ele tava com um pessoal, um grupo de viajantes lá no hostel. Aí depois a gente começou a ter essa amizade. Aí depois eu lembro que ele me convidou pra visitar a casa da família dele lá nas montanhas. Tipo, assim. Se nada, eu tava com o mato. Venha lá conhecer minha família. Só vou levar um facão. Pois é. Eu fiquei meio desconfiada, assim. Porque eu nem conhecia direito ele. E a família dele é de vilarejo mesmo, né? Esse pessoal bem complicado, assim. De vilarejo lá na Índia, no meio do nada. Aí eu perguntei pro pessoal do hostel. Porque o pessoal conhecia ele. Eu perguntei. Mas esse cara de confiança, ele tá me convidando pra ir pras montanhas. Aí depois eu meio que peguei confiança. Porque ele convidou outras pessoas. Outros estrangeiros que estavam ali. Aí como eu vi que tinha um monte de gente indo. Tipo, uma excursão mesmo. Eu falei. Gente, quem sou uma excursão? Não, eu vou junto também. Porque eu quero saber que lugar é esse. Bom, aí a gente ficou lá, na casa dele, né? Assim, tinha a mãe, o pai, a sobrinha. E era lá no meio do nada mesmo, assim. Era, tipo, no meio da floresta. É quase no meio da floresta. Assim, pra chegar na casa dele, tinha que atravessar um matagal, assim. Aí a gente ficou lá. Aí a gente ficou lá. Foi uma aventura, assim. Desde então foi uma aventura. Eu acho que até que foi... O lado bom disso é que eu me aventurei bastante, assim. A gente passou muito. Todo mundo lá passeando. Aquela turma de estrangeiro. O lado bom dos indianos é que eles são receptivos. A família dele, assim, eles me receberam muito bem. Todo mundo, né? Receberam todos os estrangeiros ali muito bem. Dava o chá, né? O chá. Comida. Me entuchava de comida. Isso era bom. Era uma coisa boa. Aí, bom, é isso. E eu não, tá? Aí, assim, tentando resumir. Depois disso, ele começou a realmente querer algo comigo, assim. Ele insistia. Ficava falando, mas eu quero namorar você. Aí ele começou já com o papo de casar. Ai, vamos casar. Eu tô ficando velho. Ele tinha o quê? Acho que 30 anos na época. Eu preciso casar. Minha família tá me pressionando. Eu tô velho. Eu ficava, né, assim, ah, tá bom, ok. E aí, eu comecei a me sentir muito sozinha, né? Porque eu tava num país estranho. Uma batacarinha, né? É, sem amigos, assim, né? Eu tinha feito umas amizades, mas, tipo assim, né? Não é amigo mesmo, né? Tipo, a pessoa que eu tinha conhecido naquele ano lá, naqueles meses. Eu comecei a ficar carente. E aí, por esse motivo, eu acabei cedendo. Mas, assim, eu comecei a gostar dele. Eu confesso que eu comecei a gostar dele. Porque ele se demonstrou ser um cara cavalheiro, que fazia as coisas pra mim, que me ajudava. Aí, eu comecei a gostar dele. Porque eu falei, ah, esse cara aí parece gente boa, não sei o quê. Mas aí, depois, eu vi que não era bem isso, né? Assim, na convivência, eu fui vendo que não era bem isso. Ele mostrou uma imagem que não era muito, né? Aí, infelizmente... Aí, ele logo... É tudo flores. Tudo lindo, tudo perfeito. Depois é que você vai conhecendo a pessoa. É, então, exatamente. Aí, assim, a gente começou a namorar. E daí, a mãe dele ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo, né? Assim, porque, pelo menos, nesse ponto, ele não escondeu. Ele sempre falou, ah, eu quero namorar com ela. Eu quero casar com ela e tal. Aí, a mãe dele ficou sabendo. No início, a convivência com a ex-sogra não foi muito legal também. Porque ela queria... E sogra é legal em algum lugar, gente? Nem sogra é boa em lugar nenhum. Ainda mais indiana, né? Ainda mais indiana. Você falou do meu também, você tem o terror da minha, né? Pois é, daí, assim, ela ficou toda incomodada. Porque ela via que eu era uma estrangeira que não estava acostumada com os costumes. E eu não estava mesmo. Eu ficava confusa. Tipo, o que eu devo fazer? Porque, assim, eu fiquei um tempo lá na casa da ex-sogra depois que eu firmei um namoro com ele. Tipo assim, eu falei, ah, quero conhecer um pouco mais da sua família. Porque, na primeira vez que a gente ficou, que eu disse que eu fui com os estrangeiros lá, eu não tive a oportunidade de conhecer tanto, assim. Aí eu fiquei lá pra conhecer e ver como que era. Só que aí eu... Nossa, foi tenso. Porque aí a mulher queria me tratar como se eu fosse uma empregada. Ela queria que eu fizesse o chá, né? Que é o chá indiano. Ela queria que eu fosse a mocinha aprendada. Que ia fazer tudo. Não que eu não faça, mas, assim, ela queria de um jeito que... Tinha que ser tudo no tempo dela. Tinha que ser tudo na hora que ela queria. Queria que eu acordasse às 5 da manhã. Tipo, oi. Fala, oi, amiga. 5 da manhã, assim, ó. Senhora, volto mais tarde, tá? Eu agora estou no meu sono. Tá arrepentindo. Jesus, saia do meu quarto, capeta. Ainda dava vontade de fazer isso. Porque, meu Deus do céu, é fogo. Comecei a decepcionar ela, né? Porque ela via que, às vezes, eu dormia até 10 horas da manhã. E aí, eu comecei a decepcionar muito a mulher. E eu cheguei, assim... Cheguei, não, desculpa. Eu acordei, tinha uma mulher lá que era, tipo... Não era tia. Eles chamavam de tia, mas ela era, tipo, uma vizinha ali do vilarejo. Eles eram tudo tia, tia, tudo prima. É, eles eram tudo de tia. É. Aí, ela estava lá, assim... Porque casa de indiana é uma bagunça. Pelo menos a casa dele ali era uma bagunça. Tinha cama na sala. Aí, eu dormia nessa cama que estava na sala. Aí, eu acordei, acho que era umas 10 e meia da manhã. E aí, a vizinha, a tia lá, estava olhando pra minha cara, assim. Ela estava me encarando. Eu acordei, eu abri o olho. Ela estava sentada na minha frente, me encarando. Com um olhar... Peraí, pô, eu sou com a minha cara... Peraí! É, com um olhar de... Como que é? Disapprovement? É, desaprovação. É, tipo assim... Desaprovação. Gente... Mulher, se foi aí que você acabou com o seu relacionamento logo. A Cinderela. Pois é, assim... Eu sempre fui de dormir... Assim, eu durmo tarde e acordo tarde. Esse é meu problema. Então, esse foi o grande problema ali pra minha ex-sogra também. Daí, a mulher lá que eu disse estava me olhando com um olhar, assim, de desaprovação. Tipo, como se ela quisesse explodir, assim. Tipo, o que essa menina está fazendo aqui dormindo até 10 e meia da manhã? Que absurdo! Ela tinha que estar na cozinha fazendo chai e fazendo a comida. Então, é bem isso. Esse chai aí a gente não bebeu, mas eles bebem isso o tempo todo? Então, os engenheiros adoram esse chai. Eu não sei o que que tem. Gosta tanto de chai. É toda hora, gente. Toda hora faz chai. Bebe chai. Chai, chai, chai. É, toda hora. É o chazinho ali deles. Bom, aí, assim, pra resumir, depois eu fiquei tão estressada ali naquela casa que eu falei pra ele, ó, eu vou sair daqui. Tchau, viu? Tô indo embora. Aí eu comecei a arrumar minhas malas. Porque teve uma hora, assim, que eu não aguentei mais. Eu falei, tô fora disso aqui. Porque, assim, eu cheguei até a passar mal de... Sou uma pessoa que, quando eu fico muito nervosa, eu fico vomitando. Tipo, eu fico mal. Meu estômago embrulha e eu fico mal. E eu fiquei desse jeito lá. Eu fiquei enjoada. Passando mal, eu falei pra ele, ó, tô fora. Tô saindo daqui. Porque não dá, não. O clima dessa casa não tá legal pra mim. Aí ele inventou que a gente ia morar junto. Em Delhi. Não lá na casa da ex-sogra. Ele inventou que a gente ia morar junto em Delhi. Aí eu falei, ah, tá. Só que eu não devia ter acertado, né? Porque, tipo assim, naquela época, esse era o problema. Eu não entendia da cultura indiana de fato, sabe? Eu tava adentrando num negócio. Foi meio parecido com você também. Tipo, a gente já foi logo morar junto. E eu achava que era, tipo, morar junto com um brasileiro, com um ocidental. Mas não é. A visão é diferente. Pra eles morar junto não é a mesma coisa que pra gente, assim, pra brasileiro. Que é como se fosse um casamento, uma união estável. Não. Pra eles é, tipo assim, ah, tá morando junto, mas a gente não é casado, não. E ele falava isso. A gente não é casado, não. Não, imagina. Nunca. Isso. Não, não, não. A gente foi morar junto em Delhi. Ficamos morando aí por uns meses, quase um ano. Mas, assim, depois eu fui percebendo que ele não era um cara sério. Ele não era aquele cara sério que eu achei que ele fosse. Ele é um cara que acho que só falou mentira, assim. Porque ele falava que ia casar. Depois a gente tava morando junto já fazia alguns meses. E aí ele já mudava o papo dele, sabe? Eu falava assim, então, você não queria casar? Também não sei pra que eu, louca, pra casar com aquele cara. Eu não entendo por que eu queria tanto casar com aquele cidadão, pelo amor de Deus. Se eu já não tinha gostado de como ser uma nora indiana, né? Por que eu queria casar? Não sei. De verdade. Eu acho que eu, sei lá, chego à conclusão de que eu tava louca. Não sei. Tava fora de mim. Ele, ah, não. A gente não precisa casar, sabe? Tá bom assim. Vamos morando junto, né? Tá bom assim. Não precisa casar, não. Aí eu comecei a perceber que ele tava de mentirinha mesmo. E depois eu comecei a encontrar a conversa dele com a ex-namorada dele indiana. Com a ex dele indiana. Bem assim mesmo. Bem assim. É, aí eu já comecei a desconfiar. Aí eu já comecei a ficar paranoica porque eu ficava tentando pegar o celular dele pra olhar a coisa. Foi um negócio muito louco porque até hoje eu me pergunto por que eu me permiti passar por isso. Aí eu entendo que foi porque eu tava, assim, primeiro, com uma dependência emocional muito grande, assim, dele. Sozinha na Índia, como eu disse. Eu tava carente. Eu sempre fui uma pessoa carente demais. E, assim, né? Um país super estranho. E ele é o único cara que me ajudava, assim, quando eu precisava de alguma coisa. Então eu fiquei presa naquilo por conta de outros fatores. Não amor. Amor não, porque aquilo não era amor. Eu até falo isso pra tentar abrir a mente de algumas mulheres que talvez estejam na mesma situação. Porque eu sei que tem gente que mesmo à distância fica nessa dependência emocional. Tem mulher que me manda mensagem falando que não consegue se livrar do cara porque tá presa a ele, né? De certa forma. Então foi isso que eu senti, né? Porque muita pessoa julga. Hoje até eu me julgo, né? Eu falo, porra, por que que eu fui assim? Por que que eu agi assim? Eu tenho certeza que vai ter pessoas me julgando aqui, né? Nos comentários. É cheio de juízes. Não se preocupe, não. É todo mundo formado em advocacia, entendeu? É tudo juiz. É tudo... Um monte de gente sempre fica... Quando eu faço, assim, entrevista com alguém, sempre tem gente metendo o pau nos comentários, falando mal. Aí é só pra deixar claro que, assim, a mulher quando passa por isso, ela não tá no seu juízo perfeito, assim. Ela tá enfraquecida. Hoje eu também paro pra pensar e eu até penso que só pode ser macumba. Tomei café na cueca. Passada em cueca. Exato. Eu também acho. Aí eu achava que era macumba também. Porque eu falei, nossa, não é possível isso. Eu sei que o cara tá me fazendo mal. Eu sei as porcarias que ele tá fazendo, mas eu não consigo. Então, assim, isso é só o começo, tá? Essas coisas que eu falei sobre ele é só o começo. Eu já dei esse alerta, né, de que era uma dependência emocional só pras pessoas não me julgarem mais. Porque, assim, o que vem pela frente é pior. Aí, assim... Vai, continua. Aí, assim, né, eu simplesmente, né, comecei a descobrir cada vez mais conversas, conversinha. E a mãe dele já, ela adorava essa menina. Era a preferida dela, a favorita. Aí eu ficava vendo umas conversas, assim, nada a ver que ele tinha com ela. Ele falava, ai, mas então, sabe, como se ele tivesse confuso entre eu e ela. Ele ficava falando, ai, porque ela é estrangeira. Eu acho que ela, por ser estrangeira, ela vai me deixar. Ela vai se divorciar de mim alguma hora, sabe? Aí eu fico pensando, se eu ficar com você... Ele falava pra indiana, acho que vai ser melhor. Porque você é indiana, você é da mesma cultura que eu. Você não vai se divorciar de mim. Gente, eram umas conversas, assim, nada a ver. E eu continuava na situação. Eu acho que até esse momento foi realmente só conversa. Não era traição, assim, física. Aí depois eu voltei pro Brasil. Foi em 2018 que eu voltei pro Brasil pra renovar meu visto, né? Que eu tinha sido contratada por uma outra empresa indiana. E daí foi nisso que eu descobri traição mesmo. Tipo, ele me traiu mesmo. Vários, acho que é vários desse aqui. Não é só um, não. Vários. Aí eu descobri mesmo, porque o cara também é muito trouxa. Tipo assim, nem trair direito ele sabe. Nem esconder direito o cara sabe. Muito, muito trouxa. Porque ele... É um ser humano que não sabe. Ele quer trair, ele quer fazer a coisa, mas não sabe fazer direito. Nem isso ele soube fazer. Aí o que aconteceu? A queridinha dele, a indiana lá, Ela ficava me ligando, ficava me enchendo o saco. Aí eu lembrei de você também, que você também ficava, né? Aguentando. Meu amor, só pegue leve, filha. Quem aqui tá perdendo tempo, só pegue leve, querida. Eu acho que elas pensam que não existe mais ninguém pra gente, sabe? Quando termina o namoro, a gente vai sofrer e morrer. Acho que aí elas fazem isso. Elas devem morrer e sofrer quando termina uma relação. E pensa que a gente é igual. Pra elas, eu acho que é igual mesmo, assim. Aliás, igual não. Elas acham que é dessa forma que a gente vai agir assim. Porque eu acho que elas agem dessa forma. E ela começou a mandar foto dos dois na cama, sem roupa. Começou a mandar foto. Aí eu ainda ficava me questionando. Ah, mas será que essa foto é de agora? Ou é de quando eles namoravam? Mas aí eu falei, pô, para de ser burra. Acho que é de agora. Cara, eu descobri até reserva de hotel que ele fez pra dormir com ela, sabe? Eu descobri tudo. Porque o cara não sabe fazer as coisas direito. Eu tinha a senha do e-mail dele. E aí, tipo assim, todas as reservas iam pro e-mail dele, sabe? Eu vi até que ele tinha ido levar ela pra casa dela. Então, assim, eu vi tudo. Assim, ridículo. Só que aí eu continuei aguentando, assim. Por incrível que pareça, sabendo de tudo isso, eu continuei aguentando. Por causa do quê? Da dependência emocional. Eu não conseguia me livrar do cara. Eu aguentei chifre. Uma coisa que eu falava pra mim mesma, que eu nunca ia aguentar na minha vida. Eu falei, não. Uma coisa que eu não vou aceitar é homem me botando chifre. Mas eu relevei vários chifres desse cara. Eu cheguei, assim, ao fundo do poço. Eu cheguei ao ponto de realmente perder 13 quilos. Tipo assim, eu já sou magra. Imagina eu. Eu preciso não arranjar uma namorada pra meter o chifre também. Aí é fogo, assim. Eu perdi muito peso. Eu fiquei super magra. E ainda depois ele falava, você tá muito magra. Vai colocar um silicone. Ele falava assim pra mim. Porque eu não tenho atributo de frente, assim, né? Eu sou, enfim. Mas eu me aceito do jeito que eu sou. Só que aí, né? Macho falando pra mim colocar silicone é fogo. Ele ficava me diminuindo. É o típico relacionamento abusivo mesmo com um narcisista. Ele é um cara narcisista mesmo. Porque eu já falei pra terapeuta, tudo. É narcisista ele. Total. 100%. Eu ficava pensando assim. Então, né? Mas eu perdi peso por causa da raiva que ele tá me fazendo passar. Tipo assim, ele que ocasionou isso. E aí eu que tenho que botar silicone? Como assim, gente? Aí ele falava não só de colocar silicone. Ele falava, você também não tem traseiro. Você não tem bunda. Tipo assim, oi? Ela fala que tu não tem silicone. Ela fala que tu também que tá profetizando pelo maneiro de dois litros. Ai, gente. Aí eu perguntava, mas por que você tá comigo? Se você acha que eu não tenho peito. Se você acha que eu não tenho traseiro. Por que você tá comigo? Aí ele, ah, é porque eu te amo. Uhum. Porque eu te amo. Tá bom, tá bom. Não, então. Aí que tá, né? Eu descobri essa traição dele. E eu voltei pra Índia porque eu tinha que voltar. Porque eu tinha trabalho. Eu tentei me livrar dele naquela época. Eu quase consegui, mas o filho da mãe, ele não parou de me perseguir. Tipo assim, eu queria realmente ter saído daquilo. Tive a sorte daquela época que eu voltei pra Índia, que eu comecei a trabalhar na empresa nova. A sorte é que eles me transferiram pra uma outra cidade por 40 dias pra que eu pudesse ali estabelecer a loja que tinha aberto. A outra filial. Aí eu fiquei meio que livre dele. Porque eu fiquei assim, longe, né? Ele tava em outra cidade. Mas aí depois eu acabei tendo que voltar pra Delhi de novo, né? Eu morava em Nova Delhi. E lá estava ele, né? Lá estava o infeliz. Ele não me deixava em paz. Não me deixava em paz. E eu acabei voltando. Tipo assim, difícil. E aí nessa época, assim, a ex dele ainda não parava. Ela não parava. E ela falava, eu fiz voodoo pra você. Ai, meu Deus do céu. Ela, assim, ela disse que fez voodoo. Voodoo dos bravos. Aí, sei lá, acho que não fez efeito até hoje. Se ela fez mesmo, não fez efeito. Ela não funcionou. Então, basicamente, esse é o resumo. Mas aí teve mais coisas que aconteceram também. E eu tenho vergonha de falar. Mas acho que eu vou falar. Porque hoje eu tô expondo tudo mesmo. E dane-se. Vai ter gente julgando mesmo. Joga tudo no ventilador. Joga o ventilador, gente. Alguém, para o céu, o ventilador aqui. Nem tenho. Fiquei com o prato. É? Porque eu realmente nunca expus, assim, tudo isso que eu tô expondo. Primeira vez. Inédito. Inédito. Então, assim, eu aguentei outras traições, tá, gente? Não foi só essa, não. Eu aguentei outras. Isso. Isso. Nossa, mulher, tu vai para o céu. Eu acho que eu vou. O terreno tá comprado já. Pois é. Ai, meu Deus. Aí, é. Eu realmente vou. Porque, nossa, o que eu aguentei é fogo. Aí, depois, eu voltei com ele. E aí, ele resolveu se vingar de mim, de uma vez por todas. Porque ele falou, ah, então quer dizer que você tentou se separar de mim, né? Acho que ele pensou assim. E aí, ele começou a festa, né? Foi uma época que eu tava ainda mais fragilizada e complicada, assim. Na verdade, eu tava no início da minha carreira de turismo, assim. Foi aí que eu decidi abrir a minha agência. E, assim, infelizmente, ele era o meu sócio no início. Então, assim, imagina só o sócio que eu fui pegar. Pra mim, meu. Nossa. Não tem nem comentários. Eu acho que eu fiz isso meio que inconsciente. Porque peguei ele como sócio. E aí, depois, eu queria largar dele. Mas eu não conseguia, porque ele era meu sócio. Você tava presa a ele de duas formas. Mas, de duas formas. Sentimental e negócio, né? É, e foi depois que ele se tornou meu sócio que as coisas pioraram. Porque aí, sim, que ele me fazia de besta ainda mais. Teve várias vezes que eu queria mesmo, assim. Tentar ter largado. Eu não podia porque tinha um negócio e porque tinha que trabalhar junto. Tinha que fazer roteiro junto. E aí, eu me prendi ainda mais, sabe? Eu acho que eu me auto-sabotei. Dois anos de auto-sabotagem. Porque isso durou quase dois anos. Além disso tudo, né? O cara, ele era agressivo. Ele é, né? Não morreu. Ele é agressivo. Ele é um cara que, assim... É, como eu disse, o típico narcisista, né? Ele faz de tudo pra destruir a mulher. De todas as formas, assim. Como eu disse, tem a questão das traições. Ele flertava com outras na minha frente. Por exemplo, ele era agressivo, assim. Não no sentido de me bater, né? Ainda bem que ele nunca fez isso. Mas, assim, ele era um cara que ele gritava. Tipo, do nada. Tanto é que, depois disso, eu fiquei com um trauma que... Até hoje, eu tô tentando tirar de mim. Eu fiquei com um trauma que, assim, eu não podia falar nada. Por exemplo, vamos supor que eu falasse alguma coisa. Sei lá, tipo... Ah, hoje eu não fiz o seu chai. Ele explodia. Ele explodia, assim. Tacava coisa pro chão. Gritava. Batia a porta. Eu fiquei, assim, com um trauma disso. Porque, hoje em dia, eu, às vezes, tenho medo que eu falo, assim... Sei lá, eu penso... Ah, eu não vou falar tal coisa pra pessoa. Porque ela pode explodir. Eu fiquei com um trauma, assim, de que qualquer pessoa que tá no meu convívio vai explodir comigo por qualquer besteira, sabe? Então, é uma coisa que eu tô tentando tirar de mim. E aí, sei lá. Eu aguentei outras coisas além disso, né? Aguentei as traições que eu falei. Que depois, o cara... Ai, meu Deus. Aí, foi na época que ele já era o meu sócio. E a gente tava tentando fazer as coisas juntos e tal. Eu lembro que, nessa época, tinha uma outra menina com quem ele tava ficando. E, nessa época, ele fazia um jogo psicológico comigo. Porque ele fazia, assim... Ah, como você decidiu se separar de mim? Nesse momento, a gente não tá junto, tá? Eu vou ver se a gente vai ficar junto. Ele falava, assim... Eu vou ver se a gente vai ficar junto. Porque você me deixou na hora que eu mais precisava. Ele falava, assim... Tipo, é como se ele fosse o lindinho. É o psicólogo mesmo. Você já era o... Ele falava, você me deixou na hora que eu mais precisava. Agora, eu vou pensar se eu vou ficar com você. Usava isso como desculpa pra ficar com outras. E eu aguentava tudo. Tipo, eu sabia que ele tava ficando com outras. E aí, eu ficava naquele lindo... Naquela situação horrorosa de... Eu não podia me separar por causa do trabalho. Eu não conseguia me desvencilhar dele. E foi, assim... Tenso. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. E, assim... Até hoje eu olho e eu falo... Nossa, como que eu pude deixar passar por isso? Não sei. E aí, tipo assim... O cara ficava com a mina lá. Eu sabia quem era a mina. E a mina ficava também... Também mandava mensagem. Sabe? Parece que todas as indianas são iguais. Não sei o que é isso. Mas, assim... A gente, então... Pra quem... O pessoal pensa que as indianas são santinhas. Casam tudo... Né? Mocinha lá. Tudo é com barra de quenga, né? Porque... Pelo que eu vi... Então... Tudo é canal. Então... Então, assim... É o que eu falo, né? O problema das indianas, assim... Dos indianos, no geral, é que eles gostam da reputação deles, né? Eles querem uma reputação maravilhosa. Mas, por trás, né? Dos panos, eles fazem coisas que a gente nem imagina, às vezes. Eu tenho um amigo que... Eu até tô querendo chamar ele pro meu canal. Que ele é homossexual. Cara, ele conta uns negócios, assim... Que eu fico besta. Ele diz que é homem casado, querendo fazer as coisas com ele. E chama outros amigos pra fazer suruba junto, entendeu? Um negócio muito louco. Que isso, Ídia! Que isso, minha filha! Como assim? Isso não é o país da Mexfala? O pessoal fala que eu tenho que ir com a mente aberta, porque é um país espiritualizado. Tô vendo espiritualização ali. Ai, mamãe! O bagulho é muito louco. Quando o meu amigo falou essas coisas, eu fiquei em choque. Porque, assim, eu já sabia que eles tinham essa coisa de fazer as coisas escondidas e tals. Mas, assim, nesse nível eu não sabia. Que aí o meu amigo conta uns babados muito loucos, assim. Ai, eu quero ver se chama. É, ele conta uns negócios, assim, que é tipo três, quatro de uma vez. Aí o cara traz o amigo. Aí, nossa... Ele traz o bar inteiro, oi! É, porque, assim, ele fala que os homens indianos, a maioria, eles não têm satisfação com a mulher deles. Porque eles se casam sem amor. E daí eles ficam procurando em homem, tá ligado? Eles procuram homem, sabe? Não sei. É uma outra coisa. Tem homem casado aí com um monte de filho fazendo isso. Tipo, por trás dos panos. E a mamãezinha achando que o filhinho é santinho. Que ele só tem a mulher dele ali com os filhinhos. Sim. Só que não. Tem um monte de homem, assim, ó. Não é nem mulher, é homem. E os filhos pobres, depois, atrás. Tudo pra social ver, mesmo. Só pra manter a média na sociedade. A outra, que depois ele ficou com ela, quando a gente já tava meio que vai, não vai. Ela era, assim, mais velha. Ela tinha, acho que, 35 anos, né? Porque não era casada, não. Não era casada. Era, tipo, solteirona mesmo. A Itália não casava também mais, não. Tá como eu, coitada. 35 anos. Não casava, não casava. Não, acabou a vida pra ela. E na Índia acabou completamente a vida. Porque ela só casa um novos, né? Pra sociedade indiana, ela tá. No geral, assim, foi isso que aconteceu. Aí, depois, a gente acabou meio que a trouxa, né? Que perdoou ele por tudo que ele fez. Eu falei, ah, não. Vou te dar uma segunda chance. Porque eu me culpava. Tipo assim, eu me culpava. Eu falava, assim, ah, não. Mas, realmente, eu deixei dele, né? Eu escolhi deixar dele. Aí, é por isso que ele fez tudo isso. Gente, eu pensava, assim, naquela época. Não sei o que que deu em mim. Aí, depois, lá pra outubro, novembro de 2019. Que foi logo um pouco antes de eu voltar pro Brasil. Porque teve a pandemia. Então, eu acabei ficando aqui no Brasil. Eu lembro que, mais ou menos, em outubro, a gente voltou oficialmente. Porque eu resolvi perdoá-lo. Pois é, tadinho. Nossa, eu tava agindo como uma indiana. Tipo assim, eu já tinha virado uma indiana. Se você fosse como as amigas dele lá, você não tinha deixado isso, não. Caso voltar lá pelo jeito. Daí, não deixava, não. Não fazia nada disso, não. É, então. Eu acho que... É, eu também acho, viu? Sei lá. Daí, eu vi que eu me contaminei tanto, assim. Porque a cultura da Índia, assim, é complicada, né? E tem coisas bonitas que eu gosto. Mas, nossa, tem coisa que não dá. Por exemplo, as indianas, elas realmente aceitam. Elas aceitam traição, né? Elas não se divorciam. Porque o divórcio é uma coisa inaceitável na cultura deles. Então, assim, eu comecei a me tornar uma indiana, sabe? Hoje eu percebo que eu acho que eu absorvi tanto a cultura que eu tava me tornando uma indiana. E eu tava caindo completamente na manipulação desse narcisista. Porque eu comecei a me culpar pelas traições que ele fazia, sabe? Eu começava a falar, não, mas acho que realmente, né? Eu larguei dele, então, por isso que ele me traiu. E depois ele ficou me enrolando. Então, eu achava que era culpa minha. Quer dizer, depois eu resolvi perdoar, a gente voltou. Ele falou que ia mudar. Ele falou que era um novo homem, né? Ele falou que era um novo homem que ele já tinha... Gente, olha só o nível de psicopatia. Ele foi na igreja comigo, porque ele não é cristão, tá? Ele é de outra religião lá, mas ele dizia que ele gostava, assim, de igreja também. Aí ele foi na igreja comigo pra prometer pra Deus. Tipo assim, ele fez uma encenação. Ele foi na igreja, ele se ajoelhou no chão, assim, sabe? Rezando, ele falou, hoje eu prometo a Deus que eu serei um novo homem. Eu nunca mais vou trair. Eu sou, assim, novo homem de hoje em diante. E eu acreditei... Meu Deus! Eu não tenho esse nível de espiritualidade. Era ele, de joelhado lá, rezando, já procurando um cálice. Tá! Já matava, já ia pro céu a alma dele, já assim, ó. Já aproveitava, já saía, ninguém viu. Na igreja, normalmente, não tem câmera. É isso, continua. Meu Deus! Não, então, hoje eu não sei como é que eu fui tão santa assim. Porque eu fui santa imaculada demais, meu Deus do céu. Eu sou terrena que não sou. Aí ele prometeu a Deus, viu? Ele prometeu, tipo assim, no altar da igreja. Aí, depois, o que aconteceu? Eu descobri mais traição. Nossa! Você quer prometer a Deus, imagina! Nossa, eu fiquei surtada quando eu descobri aquilo. Porque eu descobri, quando foi o fim da picada mesmo, que, assim, a gente foi em Goa. Goa é um estado, assim, cristão que tem na Índia, né? Por isso que a gente foi na igreja, que a gente tava lá. Só que aí, eu descobri que ele tava me chifrando lá. É um negócio bizarro. Porque a gente foi viajar... É verdade, gente, que as mulheres caem aos pés dele. Não, pera. Pelo amor de Deus. Deve ser o Deus. Você deve ser aquele de Hollywood, né? Ele não é ator de Hollywood, não? Gente do céu! Gente, eu não sei o que que é. Não, até a mãe dele, ela tinha cara de pau de falar pra mim. Ai, mas o meu filho, ele é muito chamativo. Ele era, tipo, galã. A mulher é isso mesmo? Não. Não. Tanto é que quando eu conheci ele, que eu falei que eu não me sentia atraída, né? Tipo, assim, eu não acho que ele era tudo isso. Eu acho que o que me atraiu nele foi a manipulação que ele fez. Fingindo que era um bom mocinho e tal. Bom, aí eu descobri, né? Assim, a última coisa que foi o fim da picada foi que, por exemplo, ele fez essa promessa na igreja. Aí a gente voltou pra Nova Adele. Eu achei que tava tudo bem, que a gente ia ficar bem, que agora ele era um novo homem. E aí, só dois meses depois, tipo, foi em dezembro que eu descobri. Foi, assim, um pouco antes, alguns dias antes de eu voltar pro Brasil, que eu já tava de viagem marcada pra voltar. Não, olha a merda, olha a porcaria que eu fui aceitar. Eu aceitei ficar em um hotel diferente do que ele estava. Pois é, a gente ficou em Goa, mas, assim, ele falou que ele tinha um encontro com amigos. E que eu não podia, eu não podia ir junto. Eu não podia ir junto porque o homem dele... Ai, mulher, nossa, que hora de ouvir. Você não tem vontade de dar dois que estavam na tua cara, velho? Mano. Eu olho pra mim e eu falo como é que eu fui tão sonsa, né? Aí ele falou, ah, não, porque eu tô aqui, sabe? Eu vou ficar na casa de um amigo, então não é legal eu levar você junto porque você é uma mulher, né? Então, assim, a gente vai ficar só entre homens. E eu acreditei, cara, eu acreditei. Não, aí eu fiquei num hotel separado. Ele ficou, né, com uns amigos. E depois eu descobri, assim, que, na verdade, tinha amigos, só que não era tudo homem, né? Tinha umas meninas juntas, assim, que ele dizia que eram amigas e tal. Uma delas era... Eu até sabia quem era. Ela chegou a conversar comigo, assim, sabe? Ela falava, ai, oi, você é namorada dele? Oi, tudo bem? E aí, depois eu vi que ele tava ali, assim, acho que eles alugaram dois quartos, acho que... Porque, tipo assim, tinha um amigo homem e duas mulheres. Então, era dois casais. Então, quer dizer... Aí eu descobri. E, pra mim, isso foi o fim da picada. Porque eu falei, não, agora eu vou voltar pro Brasil. Eu vou fazer o possível pra me separar desse cara, porque isso aqui tá ridículo. Já chegou, assim, no limite. E aí, depois eu descobri. Porque eu via... Eu comecei a ver conversa dele com essa menina. Ela falando assim... Ai, eu sinto falta do seu cheiro. Ai, eu sinto falta do seu abraço. E aí, eu mostrava pra ele e eu falava, olha só, o que que é isso aqui? Aí ele, ah, não, sabe? Ela só tá sentindo falta, assim, da minha companhia. Né? Como amigo. Mas eles escreviam em inglês? Sim. Porque na hindi, né? Eles têm essa coisa de falar inglês, depois falar hindi. Eles escreviam em inglês, pelo que eu lembro. E algumas coisas... Eu entendo hindi. Então, mesmo quando era hindi, eu entendia. Um detalhe é que essa moça, ela é casada e tem filho. Olha só... Tá virando orgia. Não, realmente, sim. É que eu tive que resumir, porque não sei se deu pra entender direito os babados. Acho que deu, né? Pra ficar claro. Deu pra entender que você foi bem trouxa durante dois anos. Deu pra entender que eu fui bem trouxa. A diferença, assim, entre você e eu é que eu tinha... Que eu pegasse, que eu soubesse, né? Eu nunca soube de traição, assim, física. Só fui saber depois, né? De tudo que aconteceu quando ele... No segundo ano, quando eu viajou. Que eu viajei, que eu descobri que ele já tava casado um ano... Já tava casado e ficou comigo um ano. Mas isso só vão saber também, quem não conhece a história, quem for lá no teu canal e assistir o meu vídeo, né? Que eu contei lá a história inteira, então... Já aproveitando e convidando vocês pra ir lá ver a minha história no canal dela e conhecer o canal dela também. Mas a única diferença foi essa, assim, de traição. Porque o meu já sabia onde ele tava andando. Porque eu sempre disse, traição é uma coisa que eu não perdoa mesmo. Eu, com certeza, colocava ali veneno de rato naquele chazinho dele, se eu fizesse. Com certeza! E até mesmo que eu sou escorpiana e não sou espiritualizada. Deus que me perdoe! Eu realmente... Eu entendo as pessoas que me julgam. Porque, assim, tem gente que julga e é um julgamento, assim, justo. Porque, pô, como é que eu fui realmente idiota de aguentar tudo isso? Eu não sei. Né? Entendendo, assim, ouvindo pela história metade, eu entendo que ele foi bem manipulador com você. Muito manipulador mesmo. Ele fazia de bom... Ele, no final, se saía o bonzinho e você, no final da história, se sentia culpada por ter terminado com ele, por ter feito isso. Ah, mas a culpa é minha, sabe? É naquele nível de a pessoa te manipular tanto que você acaba se autocolocando como amada a situação. Entende? Nossa, ele é muito bom. Sim, sim, foi exatamente isso. Foi uma manipulação, assim, de mestre, né? De mestre. Porque ele é um cara, assim, que chegou a um nível de que eu não sabia mais o que era verdade e o que era mentira, sabe? De tanta mentira que era contada, de tanta manipulação que era feita. Então, assim, a sorte, né? Assim, eu falo que a pandemia foi uma coisa que me prendeu no Brasil porque eu queria estar viajando. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia foi uma coisa positiva no sentido de fazer eu cair na real e me separar desse sujeito de uma vez por todas. Porque se eu tivesse voltado pra Índia, eu teria continuado na manipulação. Ele estaria me manipulando ainda, sabe? Então, eu caí na real de uma vez. Você pretende voltar pra lá? Olha, pra morar eu não sei, viu? Pra morar eu realmente não sei. Eu acho que eu tenho o plano de fazer, assim, uma viagem de mochileira pra vários lugares. Eu quero ser nômade por um tempo porque eu sempre tive vontade de fazer isso e eu vou querer fazer quando eu puder viajar de novo, assim. Então, eu não sei se eu moraria na Índia de novo. Eu tô pensando, né? Eu acho que no momento, não. Não sei. É uma pergunta difícil. Eu acho, se eu estivesse na tua pele, que eu faria, sim, mochileira. Fazia, sim, de viajar. Mas eu não pisava na Índia por enquanto. Porque por mais que você já foi pro Brasil, a história tem um tempo, eles continuam perseguindo. E assim que eles souberam que você pisou na Índia, ele vai voltar a te perseguir, ele vai voltar. E eu acho que vai ser um desnecessário, entende? Então, se você pode viajar pra outro lugar, se você pode conhecer novos lugares, vai, viaja. Mas não caia na conversa do bonzinho e sorridente do hostel. Sim. Não, então, na verdade, assim, é uma coisa que eu esqueci de falar, que depois, né, que eu terminei tudo, porque foi um parto pra terminar com esse sujeito, assim. Até mesmo estando no Brasil, até mesmo estando longe dele, foi difícil, porque eu falava, eu quero terminar. Eu bloqueava ele, ele fazia um fake. Bloqueava o fake, ele fazia outro fake. Aí ele entrava em contato com a minha mãe, com o meu tio, com o meu pai, com o meu primo. Começava a entrar em contato com todo mundo que me conhecia, justamente pra tentar fazer eu voltar atrás, né? Então, assim, foi difícil por muitos meses. Ele não me deixava em paz, né? E até hoje, assim, até hoje não, porque eu não falo mais com ele, mas tô falando até recentemente, assim, quando eu terminei, ele falava que ele não tinha traído, tipo, essa última que eu falei do hotel, ele afirma que não, que não aconteceu nada. Que não aconteceu absolutamente nada. Então, assim, o cara... É cara de pau. É, cara de pau mesmo, assim, pra dizer que aquelas mensagens calientes era só de amigo. Ah, é só de amiguinho, que sente falta um do outro. Então, por exemplo, quando eu voltei pro Brasil ano passado, mais ou menos até março, abril, eu ainda tava na dele, porque mesmo à distância o cara me manipulava, assim, bizarro. Eu tava presa, era um negócio, assim, que como se fosse uma corrente, que eu tava presa numa corrente, assim. E aí, depois que eu fui fazendo um esforço, né, eu procurei psicóloga, aí eu comecei a fazer um esforço de realmente tentar sair disso, porque, no fundo, eu sabia que eu não podia ficar nisso mais. Eu já tinha sido trouxa o suficiente. E aí, aos poucos, eu fui desapegando, eu fui realmente colocando na minha cabeça que não podia mais ficar naquilo e comecei a enxergar, de fato, tudo que ele tinha feito. Porque, assim, só depois que eu fui recapitular tudo que eu vi que tinha sido, assim, uma grande manipulação o tempo inteiro. E daí eu consegui, finalmente, né, terminar com ele. Eu terminei com ele e foi no meio do ano passado, né? Faz um ano já que eu terminei com ele. Como eu disse, foi difícil pra eu terminar, ele não me deixava em paz. Mas aí, depois, eu acho que ele ficou meio bravinho comigo, né? Que ele viu que realmente não tinha jeito. E aí, adivinha, né? Ele ficou noivo da ex. Primeira lá de tudo, né? A primeira de tudo, é. Porque ela era a favorita da mãe dele. Foi desse jeito que terminou a história. Eu sei que eu fui bem trouxa, mas vou fazer o quê, né? Pelo menos eu tô contando pra alertar outras pessoas que... Eu sei que tem muita mulher que passa por isso. Eu julgava muito, né? Antes de eu passar por isso, eu lembro que eu julgava. Eu falava como é que pode uma mulher passar por tudo isso e ficar na situação. Pois é. Eu vivi isso na pele e depois eu vi que é complicado. Não é fácil, assim, como a gente pensa. Quando a mulher tá fragilizada, não é fácil, não. Você ainda tinha aquela coisa, né? Que eu sempre falo. Você tava num país que não é seu, numa língua que não é sua, onde você não tem parente, você não tem amigo. Ele era a única pessoa que você tinha. Acabava que você queria sair, mas não conseguia também porque você não tinha pra onde ir. Você não tinha pra onde correr. Então, por isso que eu sempre falo pras pessoas, cuidado, hein? Pegar nas tuas coisas e ir pra um lugar onde você não conhece. Encontrar com uma pessoa que você não sabe quem é. É bem complicado, entende? Muito complicado mesmo. Mas graças a Deus você saiu, né, minha filha? Tá costumando passar na porta? Porque eles devoram sair, mas o dia sai, se Deus quiser. Nossa! Daí, assim, você falou, né, sobre se eu voltar pra Índia, que ele pode vir atrás. Assim, se eu voltar, eu nunca mais vou pisar próximo de onde ele mora, porque eu sei muito bem os lugares que ele fica, que ele costuma ir. Se eu pisar na Índia, eu vou ficar bem longe. Na verdade, ele mora bem no norte da Índia e eu quero ir pro sul mesmo. Eu quero ir pro sul, porque é uma parte da Índia que eu não visitei. Então, se eu fosse visitar, eu iria pro sul. Eu tô fora. Eu tô fora mesmo. Esperamos bem que sim. Senão eu vou lá te balançar e te dou estapas. Você me lê. Fala, Sibeli, tô aqui. Eu falo, peraí que eu já vou ir. Só pra te balançar e te dou estapas. Não, disso aí, realmente, não precisa se preocupar, porque não, pelo amor de Deus. Assim, agora eu tô bem consciente de tudo que eu vivi. Quando a gente abre o olho e vê o que passou e o que aconteceu, é como você disse, é um parto, mas depois que você nasce de novo e aí você já vê as coisas completamente diferentes e já fica também com o pé atrás com todo mundo, né? Depois a gente sai muito machucada, a gente sai abatida, a gente sai traumatizada de tudo, então... Infelizmente, essas pessoas não têm sentimento de saber o quanto elas estão mexendo no emocional de uma pessoa, entende? E aí elas não sabem o tamanho da destruição que ele tá fazendo com essa pessoa, sabe? Porque destruir emocional é bem complicado, muito complicado, porque uma coisa é você machucar um dedo, você vai lá e cura, outra coisa é quando você machuca o seu emocional, o seu psicológico e é pra recuperar bem mais complicado. Exatamente, e até hoje eu me pergunto se esse sujeito aí tem emoções, porque eu acho que não tem não, viu? Não tem sentimento. E será que eles casaram ou só ficaram noivos? Ele tá noivo com ela e vai ficar pro resto da vida também, né? Do jeito que ele é, eu acho que ele também só tá enrolando. Eu não faço a mínima ideia, né? Espero que ele se case, porque eu acho que um merece o outro, eu acho que um merece o outro mesmo, assim. Mas não sei, né? Se casou, se vai casar, não sei. E não quero saber não, tô fora. Bem, Tarsila, então o que que você, assim, de último recado, quer deixar pra gente, pras meninas que estão vendo? O alerta é pra que você aí que tá assistindo não seja como eu. Assim, eu sei que é difícil, né? Eu já passei por isso, eu sei que não é fácil simplesmente outra pessoa falar, sai dessa, não seja assim, não seja trouxa. Porque, assim, teve muita gente falando pra mim, né? Teve muita gente mesmo, o meu irmão mesmo, né? Me alertou várias vezes, ele falou, esse cara não é pra você, esse cara é uma sacana. As minhas amigas indianas, assim, sabe? Indiana mesmo, falando, ó, esse cara aí não é pra você, esse cara aí não é legal. Mas eu continuava, porque eu tava cega, eu tava sendo manipulada, então, assim, eu sei como que é difícil, mas tenta ficar alerta. No meu canal tem aí um vídeo que eu fiz com uma psicóloga que ela explica quem é o narcisista, ela explica como que é um relacionamento com o narcisista. Então, vai lá assistir no meu canal Índia Sem Limites que eu acho interessante pra quem tá em um relacionamento difícil, um relacionamento abusivo. Porque tem gente que tá e nem sabe, assim, nem percebe, sabe? Tá tipo eu, tá sonhando nas nuvens. É isso, gente, sejam mais astutas. Tenha um pouco mais de amor próprio também, né? Porque eu não tive nenhum. Então, gente, é isso. Esse é o meu recado pra vocês. Eu espero, assim, eu não desejo isso pra ninguém, né? Eu não desejo. Eu espero que eu consiga ajudar outras pessoas contando essa minha história pra que outras pessoas não passem pelo que eu passei, porque realmente foi horrível. E é isso aí. Siga lá o meu canal Índia Sem Limites que eu conto tudo sobre os indianos lá e tudo mais. Tem história de outras pessoas também que eu costumo contar. A Sibere também tá lá. É, a gente tá esperando, eu tô aqui, ó, já aguardando o vídeo com teu amigo, Diana. Quero saber os barracos, tudo. Quero saber os bafão, quero saber aí tudo. Fala com ele, pelo amor de Deus. Queremos assistir. Eu chamei ele pra gravar, ele disse que tá pensando. Espero que ele aceite, porque vai ser... Não, não, não. Não tem que pensar que não. A gente vai, vambora. Vamos, joga a bordo da zona de ladrão que a gente quer ver. A gente gosta de barraco. Mas é isso, né? Muito obrigada, tá? Novamente, pela participação, pelo convite também no seu canal, tá? Todo sucesso do mundo e que você compareça aqui também. As portas estão sempre abertas, venha sempre fazer aqui uma visitinha, falar mais sobre a Índia pras pessoas que... Eu sei que tem me cobrado, vocês têm sempre me cobrado, mas, né? Como eu já passei, já não quero estar nesse mundo, mas aqui mudou, mas que é isso. Eu ainda continuo trazendo pessoas. e a Tarsila como entendedora que morou lá naquele país maravilhoso com 45 graus de puro amor. De puro amor. Então, eu convido você pra participar aqui novamente, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Namastê. Namastê. Ai, gente, tanto tempo que eu não falo assim. O meu vídeo fazia sempre esse finalzinho. Agora tá na... Tamastê, não. Cadê a panela? Cadê a panela? Acabou da nascer pra mim. Bem, meus amores, essa foi a nossa entrevista de hoje. A primeira entrevista aqui no canal, né? Yes! Então, espero que vocês tenham gostado bastante. Pra quem não me conhece, eu sou assim mesmo. Assim, eu tento colocar... Eu sei que o assunto é sério, mas a gente tem que colocar um pouquinho de... Levar a vida um pouquinho mais leve também, né? Se a gente for levar tudo a sério, minha filha, a gente arranja um câncer. E a última coisa que a gente quer é um câncer, né? Bem, meus amores, quem não me segue ainda no Instagram, aproveita e já corre lá pra me seguir, tá bom? O perfil tá fechado, mas brevemente, assim, não sei quando. Eu estarei abrindo novamente, mas é só mandar a solicitação que eu vou estar aceitando vocês, se não for fake, né? Porque agora eu não tô aceitando fakes. Se você não se inscreveu até agora aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa o like no vídeo, deixa também um comentário aqui com muito amor e carinho pra nossa primeira participante aqui, pra nossa primeira convidada, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijinho, fiquem com Deus e tchau!